Só depois de muito tempo Fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito Mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir Não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei Pra entender que nada sei Que nada sei Só depois de muito tempo Comecei a entender Como será meu futuro Como será o seu Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois Cantar depois O que? Que nada sei Que nada sei Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Cantar depois Só depois Só depois de muito tempo Comecei a refletir Nos meus dias de paz Nos meus dias de luta Se sou eu ainda Se sou eu ainda jovem Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? O que cantarei depois? Se sou eu ainda jovem Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? O que cantarei depois? Cantar depois O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade Essa vida é jogo rápido, para mim ou pra você Mas o ano que se passa, eu não sei o que fazer Meu filho se abraça, se une pra esquecer E feliz aniversário, para mim ou pra você Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário Meus amigos, minha rua, as garotas da minha rua Não os sinto, não os tenho, mais um ano sem você As garotas desfilando, os rapazes a beber Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém Se o ventre se abraça, se une pra esquecer E feliz aniversário, para mim ou pra você Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário Lá, 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 lá Um bem-vindo, se abraça, se une pra esquecer Um feliz aniversário para mim ou pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Outro dia pode ser Mas não vai dar pra ser agora Eu tentei fugir Não queria me alistar Eu quero lutar Mas não com essa varda Eu tentei fugir Não queria me alistar Eu quero lutar Mas não com essa varda E já está ficando tarde Eu estou muito cansado Minha mente está tão cheia E estou me transportando Você pensa que sou louco Mas estou só delirando Você pensa que sou tolo Mas estou só te olhando Eu tentei fugir Não queria me alistar Eu quero lutar Mas não com essa varda Mas não com essa varda Nessa vida passageira Eu sou eu Você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer E vejo flores em você De todo o que mais me agrada De todo o meu passado Boas e mais recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu Você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você 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 E aqui estou eu sozinho com o tempo No tempo que você me pediu Isso é orgulho do passado Um presente pra você Uma delicada lembrança Branca neve que nunca senti Solidão me deixe forte Talvez resolva meus problemas Eu morreria por você Na guerra ou na paz Eu morreria por você Sem saber como sou capaz E aqui estou eu sozinho com o tempo No tempo que você me pediu Isso é orgulho do passado Um presente pra você Uma delicada lembrança Branca neve que nunca senti Solidão me deixe forte Talvez resolva meus problemas Eu morreria por você Na guerra ou na paz Eu morreria por você Sem saber como sou capaz Mudanças no meu comportamento Distância louca de mim mesmo Vontade de sentir o passado Presente pra você Eu morreria por 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 você Sem saber como sou capaz Va, 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 vai Eu tento lhe ter as próprias custas E caio sempre nos teus braços Pobre diabo é o que sou Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu sermão Você é meu sol Um metro e sessenta e cinco de sol Com a sintonia inteira os dias foram noites Noites para mim Meu sorriso se foi Minha canção também Eu jurei por Deus não morrer por amor E continuar a viver O meu sol girassol Você é meu sol O meu sol girassol Você é meu sol O meu sol girassol Você é meu sol Eu tento me erguer às próprias custas E caio sempre nos teus braços Pobre diabo é o que sou Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu sermão Morro de amor Morro de amor E vivo por aí Nenhum santo tem pena de mim Sou agora Sou agora Um frágil cristal Um pobre diabo Que não sabe esquecer Que não sabe esquecer Com meu sol Com meu sol girassol Você é meu sol Com meu sol girassol Você é meu sol E com meu sol, girassol, você é meu sol Com meu sol, girassol, você é meu sol A minha vida Eu preciso mudar todo dia Pra escapar da rotina dos meus desejos Por seus beijos, dos meus sonhos Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois Não é bem aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu espero sempre mais Por isso hoje estou tão triste Porque querer está tão longe Longe de poder E quem eu quero está tão longe Longe de mim 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 O caminho do crime o atrai Como a tentação de um doce Era tido como um bom rapaz Foi quem foi Foi quem foi Ao calar da noite Anda nessas bandas Do paraíso é o zorro Vibro zorro Espertos rondam o homem Um tipo comum Tesouro dos jornais Sem limite algum Luz vermelha foi perdido No cais Do terror Um inocente na cela de cais Sem depor Luz vermelha foi perdido No cais Do sem nome Era tido como um bom rapaz Qual gola é gola? Irering É É Cada una Foi Cada uma De خosto Cada uma Cade Cada uma De خosto Cada uma De fr coral Sou ine 720 Um público O meu O que era Conte Me Não G người Sota O caminho do crime o atrai Como a tentação de um doce Foi calado na cela de gás O bom homem mau No asfalto quente O crime é o que arde Bandidos estão vindo De toda parte O caminho do crime o atrai É na cabeça Seu poder racional É na cabeça Nacional, nacional É na cabeça Seu poder racional É na cabeça É na cabeça Persona 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 É na cabeça Hip, hip, hip Na janela vejo fumaça e vejo pessoas Na rua os carros, no céu o sol e a chuva O telefone tocou Na mente fantasia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Pela janela vejo fumaça e vejo pessoas Na rua os carros, no céu o sol e a chuva O telefone tocou Na mente fantasia Você me ligou naquela tarde vazia Na mente fantasia Você me ligou naquela tarde vazia Na mente fantasia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia E me valeu o dia Valeu o dia Valeu o dia Você me ligou naquela tarde vazia Na mente fantasia Na mente fantasia Na mente fantasia Na mente fantasia Podia ter muitas garotas Mas você é diferente Você me ligou naquela tarde vazia Você me ligou naquela tarde vazia E me ligou naquela tarde vazia Valeu o dia Valeu o dia Valeu o dia Na mente fantasia Na mente fantasia Cantando a melodia Cantando a melodia Eu me ligou naquela tarde vazia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia E me ligou naquela tarde vazia Valeu o dia Alô? Todos os não se agitam Toda adolescência cata E a minha mente gira E toda ilusão se acaba Dentro de mim sai um monstro Não é um bem nem um mal É apenas a indiferença É apenas o de um mortal Não quero ver Quase essa gente feia Não quero ver Quase os ignorantes Eu quero ver O sentido da minha terra Eu quero ver O sentido do meu sangue Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre Paulista Todos os não se agitam Todos os não se agitam Toda adolescência cata E a minha mente gira E toda ilusão se acaba Dentro de mim sai um monstro Não é um bem nem um mal Não é um bem nem um mal É apenas a indiferença É apenas o de um mortal Não é um mal Não quero ver Quase essa gente feia Não quero ver Quase os ignorantes Não quero ver Gente da minha terra Não quero ver Gente do meu sangue Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre Paulista Eu sei que vivo em outra utopia Mas tudo vai cair na realidade Vou sinto que as coisas vão surgindo É só um tempo pra se revelar Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre Paulista Parou Pensou Pensou E chegou A essa confusão Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre Paulista 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 Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre São Paulo Se inscreva no canal 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 E aí 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 Parece que a noite valeu apenas Nas manhãs e domingo Conversando com os amigos invisíveis Seu gosto ainda reflete A noite que passou Você chega em casa Com a cabeça em outro lugar Sou gostaria de reflete Uma grande felicidade Nas manhãs e domingo Parece que todos olham pra você Atravessando as ruas Sem olhar pro fará Nas manhãs e domingo Parece que a noite valeu apenas Sua família o esperava Já é hora do amor Todos me olham Mas você não vê ninguém Sua cabeça está em outro lugar Parece que realmente Parece que realmente a noite valeu a pena Nas manhãs e domingo Nas manhãs e domingo Parece que todos Se esquecem da segunda vida Minhas horas se passam Você não vê ninguém Você chega em casa Acontece a brincadeira Seu gosto ainda reflete Uma grande felicidade E agora o que te espera E agora o que te espera Nas manhãs e domingo 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 Parece que todos Se esquecem da segunda vida Nas manhãs e domingo 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 Vence um dia com gosto de infância Sem muita importância, procure lembrar Você por certo vai sentir saudades Deixando os olhos verá Doces meninas dançando ao luar Outras canções de amor Mil violinos, um cheiro de flores no ar Você ainda pode sonhar Você ainda pode sonhar Você ainda pode sonhar Feche seus olhos bem profundamente Não queira acordar, procure dormir Faça uma força Você ainda pode sonhar 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 A paz do meu espírito Em doses neofáticas Podia ser mais, mas eu sei que é só isso Eu insisto Eu confesso Eu confesso Eu não presto Mas existo Momentos silenciados Momentos silenciados Foram aqueles Foram aqueles Em que eu e você Ficamos nos amando As sofas As sofas Seu rosto Seu sorriso Sua pele Sua mãos e caridade Me acalmava Doce óleo Na fila dos bancos No trânsito confuso Ouvindo rádio em qualquer estação Preparado para a prisão Das ruas Prisão das ruas É isso aí Na fila dos bancos No trânsito confuso Ouvindo rádio em qualquer estação Preparado para a prisão Das ruas Prisão das ruas Ouvindo rádio em qualquer estação Ouvindo rádio em qualquer estação Eu sou um grito Estou calado Você me complica Calando sua boca Tanta farsa Tanto gol Viro o boy Toma coca-cola Tiro o Yankee Embora sim Me acertou na testa Ouvindo rádio em qualquer estação Ouvindo rádio em qualquer estação Mais que a comida Tanta farsa Tanto gol E o boy toma coca-cola Tiro o Yankee Embora sim Me acertou na testa Me acertou na testa Pegasarma 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 Estou Estou calado Estou calado Você me complica Você me complica Calando sua boca Tanta farsa Tanta farsa Tanto gol E o boy toma coca-cola Tiro o Yankee Para cima Me acertou na testa Eu não vi Quero te morrer Eu não conheci Martin Luther King Eu não tenho muito para dizer Nasci 62 Nasci 62 Nasci 62 Eu não conheci os políticos Mas conheci a mentira Li tudo nos livros Aprendi na escola Eu não vi que a gente morrer Eu não conheci Martin Luther King Eu não tenho muito para dizer Nasci 62 Nasci 62 Nasci 62 Eu posso morrer hoje Meu dinheiro nada vale Eu não quero segurança Eu não quero segurança Eu não tenho muita量 Eu não tenho muito Eu não tenho muito Ast Kum Eu não tenho muito Nasce em 62 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 1962 Você não é mais a mesma Você mudou pra valer E um sorriso de seus lábios não teria Eu sinto um frio que vem do seu coração Mesmo nesse sol de verão Apenas um suspiro e um olhar perdido Por que as coisas são assim? Estamos perto um do outro Mas você está longe de mim É tão fácil, mas é impossível dizer Foi o tempo que tomou suas palavras E hoje você parece uma boneca de cera Com sua cara triste Não sente os pingos da chuva Em minha presença sente também Amigo, eu quero Te mostrar que estou a seu lado Amigo, eu não quero te ver chorando Foi o tempo que tomou suas palavras Mas dê um tempo Pra que seu imenso vazio Seja tomado Pela vontade de criar E viver Eu não quero te ver Se inscreva no canal 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 E... 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 E o pior, e o pior está a acontecer E não se tarda, 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 não se tarda Pra morrer Essa será, seguramente, a última oportunidade Em que me pueda dirigir a usted Eu não vou anunciar Não tem amargura, nenhuma excepção Pagar com minha vida, da lealtade do povo Trabalhadores de minha patria, tenho fé E o pior está a acontecer E o pior está a acontecer E o pior que está pra 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 acontecer Hoje eu quero parar Porque o odor já me atingiu E as estradas quase cruzam Pois o caminho é um sol, 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 sol E o pior que está pra acontecer E o pior que está pra acontecer E não se tarda, tarda, tarda Não se tarda pra morrer E o pior que está pra acontecer Eu me sinto bem Nas ruas é que me sinto bem Apanho meu capote Está tudo bem Está tudo bem Entre pessoas não tão bem vestidas Entre pessoas violadas Viraram a massa devorada por alguém Sem princípios e muito estados Nas ruas é que me sinto bem Nas ruas é que me sinto bem Apanho meu capote está tudo bem Entre pessoas não tão bem vestidas Entre pessoas violadas Viraram a massa devorada por alguém Sem princípios e muito estados Muitos vêm num homem ou cifrão 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 Vagam só Na schoolwork Ontem eu gostei, ontem eu gostei De tudo Enquanto te beijei, quando te beijei Na boca Ontem na cidade, ontem na cidade Sangue Enquanto te beijava, enquanto te beijava Na boca Ontem na cidade, ontem na cidade Sangue Da vitrine a modelo, da vitrine a modelo Linda Vitrine FIFA Vitrine FIFA Vitrine FIFA Vitrine Hey 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 Ontem estava lá, eu ontem estava lá Ontem Você estava lá, você estava lá e eu não vi Que azar o meu Você estava lá e eu também Você estava lá e eu também Você estava lá, você estava lá Eu também Eu também Eu não sou uma vitrine linda Eu não sou Quando me sinto assim Volto a ter 15 anos Começando tudo de novo Vou me apanhar sorrindo Seu amor hoje Me alimentar amanhã Eis o homem Que se apanha chorando Vivendo e não aprendendo Eis o homem, esse sou eu Que se apanha chorando Que se apanha chorando Vivendo e não aprendendo Eis o homem, esse sou eu Que se desseguro, que se desmaduro Seu amor hoje, me alimentar amanhã Eis o homem, que se apanha chorando Se apanha chorando As lágrimas que correm no seu rosto agora Escolhe a indiferença que sentias por mim A vingança não existe em meu coração Mas não te quero mais Sei que você espera um dia voltar pra mim Sei também que o seu jeito é irresistível sim Vou ser claro nessa canção que fiz Não te quero mais Estão milhas e milhas distante No solo lunar A procura excessante de um novo olhar E os dias vão passando e eu me sinto bem assim A solidão enfim não é tão ruim Eu espero que sejas feliz Não te quero mais Não te quero mais Estão milhas e milhas distante No solo lunar A procura excessante de um novo olhar Estão milhas e milhas distante Vou ser claro nessa canção que fiz Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Estão milhas e milhas distante No solo lunar 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 Tanta gente de descanso em paz Meu rockstar agora é lenda Esse flerte é um flerte fatal Esse flerte é um flerte fatal E vai te consumir Em busca de um prazer individual Esse flerte é um flerte fatal E é sempre gente muito especial Quanta gente já ultrapassou A linha entre o prazer A linha entre o prazer e a dependência E a loucura que faz O cara dar um tiro na cabeça Quando chegam além E os pés não tocam mais Esse flerte é um flerte fatal 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 Esplégio é um verde fatal Quanta gente já ultrapassou A linha entre o prazer e a dependência E a loucura que faz O cara dar um tiro na cabeça Quando chegam além E os pés não tocam mais o chão Esse flerte é um flerte fatal 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 O O O O O O O Meu amor, eu sinto muito, 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 mas vou indo Hoje é tarde, é muito tarde, eu preciso ir embora Sinto muito o meu amor, mas acho que já vou andando Amanhã acordo cedo e preciso ir embora Eu queria ter você, mas acho que já vou andando Outro dia pode ser, mas não vai dar pra ser agora Eu tentei fugir, não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa farda Eu tentei fugir, não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa farda Eu tentei fugir, não quer me alistar Eu tentei fugir, não quer me alistar Eu tentei fugir, não queria me alistar E já está ficando tarde, eu estou muito cansado Minha mente está tão cheia e estou me transportando Você pensa que sou louco, mas estou só delirando Você pensa que sou tolo, mas estou só te olhando Eu tentei fugir, não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa varda Eu tentei fugir, não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa varda Mas não com essa varda Mas não com essa varda De tudo o meu passado, boas e más recordações Quero viver meu presente e lembrar tudo depois Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer Que deixa por exemplo De todo o meu passado, boas e más recordações Quero viver meu presente e lembrar tudo depois Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer Que deixa por exemplo Eu sou eu, você é você De todo o meu passado, boas e más recordações De todo o meu passado, boas e más recordações Quero viver meu presente e lembrar tudo depois Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer Ah Que faz isso que pode ser você Que faz isso que pode ser você Que faz isso que pode ser você